A reportagem agora se encontra aqui já com o Tenente Jurafir. Tenente, uma ocorrência na área do 1º Batalhão, como foi que aconteceu aí? A ocorrência trabalhosa, onde esse indivíduo aí tentou mediante emprego de arma, né? Diz ele arma branca, mas a vítima disse que a arma não errou. Onde ele fez o roubo, mediante emprego de arma da vítima, e fugiu ali pelo Monte Castelo, pela Rua Arelão, mais precisamente. A população nos ajudou, nós fizemos um cerco aí com várias vadições nossas, do 1º Batalhão, e fizemos um cerco aí por boa parte dessa noite de hoje, e culminamos aí com a prisão dele aí. Podemos aí acrescentar aqui com uma boa ajuda da população aí, que ajudou também no cerco de vários quarteirões ali da área do Monte Castelo. Cheguei aí, abordei ela, aí eu saí na moto, aí apareceu um cara. Você usou o que foi pra abordar ela? Eu comprei, o menino me deu dois clopans, assim. O que é isso? É um remédio que o doido fica bom e o bom fica doido. Não entendi como é que é, o doido? Fica bom e o bom fica doido. Fica doido. É, aí eu tomei, senhor, ó. Aí deu vontade de eu roubar, aí eu vi a vítima. Você foi agressiva? Não, eu fui não, pode perguntar pra ela. E aí você pulou o quintal, como foi? Fui, aí eu saí na moto, aí apareceu um cara, aí eu derrubei a moto no chão. Aí eu pulei o muro, aí os caras tavam com uma faca pra me matar. Aí foi a hora que... Quem era o cara que iria te matar, quem era? Era o cara lá, o dono da casa, que me pegou mais o policial. Foi, aí o policial da moto Rony localizou vocês, como foi aí? Não, foi a Força Tática. Pegou com vocês lá, todo mundo lá junto? Não, pegou só eu, sozinho, só tava eu. Tu ia fazer com essa moto o que era? Hã? Tu ia fazer o que? A Pau ia levar ela lá pra casa, ia ficar andando nela. Com a moto roubada? É, era. Tu já tem costume de fazer isso? Não. Já tem, a Rafa aprendida alguma vez? Já. O que foi da outra vez? Tráfico, meu senhor. Tráfico? Foi. A gente chegou, aí a minha irmã, Pau, parou. Aí, tem mania de levar a minha filha pra dar uma volta. Nesse momento, eu fui deixar o capacete e voltei. Quando eu voltei, eles estavam vindo só um primeiro encostado no muro. Quando eu olhei, ele já tava em cima com a faca no pescoço da minha irmã. E olhando pra mim, bora, bora, desce da moto, bora, sei lá que eu quero a moto. Aí, nessa hora, a minha avó tava. Já teve a reação de pegar no braço dele, só que eu puxei ela. Mãe, solta, solta, solta. Aí, ele subiu em cima da moto. O outro, com o passo dele, veio ainda, perguntando o que foi que tinha acontecido. E eu disse, não, nada, nada, é sério. Aí, ele, Pau, saiu. Mais próximo, viu um vizinho e conseguiu ainda prender fuga junto com ele e seguir ele. E agora? Agora é só ir pra entrar e ficar à disposição da justiça aí. Rapaz, ele até já sabe a disposição da justiça. E a gente resistendo mais um flagrante do Repórter 10.